Mas mano, fala um pouco mais sobre isso que isso aí, mano, é uma parada que tipo assim, velho, poucos MCs tem essa maturidade emocional Porque tipo assim, eu vejo que você já passou por tanta coisa, mano, que nada, tipo assim, tipo Você não se emociona mais fácil com os bagulho, você sabe ser grato por tudo, você sabe reconhecer cada passo Mas aquilo já não, tipo, não te fica, não fascina, porque... É porque não me deslumbra, tá ligado? Não deslumbra, né mano? Isso é real? É Mas porque assim, acho que eu tô aprendendo a ter essa maturidade emocional também, tá ligado? Com o passar do tempo assim, observando os moleque, aprendo muito tipo com o Jota, com o Barreto, assim, com os moleque, tá ligado? Tipo, eu fico olhando como eles tomam decisões, como eles agem em situações, tá ligado? Tipo, e aí eu tento me blindar com algumas coisas e tento absorver algumas coisas e aplicar na minha vida também, sabe? Tipo, eu não consigo ficar emocionado tipo de chorar numa aldeia assim e tal Eu acho que vai ter um momento, sabe? Tipo, esse fim de semana teve a batalha da ilha de trio lá em Ribeirão Aí foi a primeira vez que a gente fez o trio, eu, JP e Barreto É... Que trio, hein? Porque o Jota tá parando Nem apelou E a gente queria fazer antes dele parar, sabe? Esse trio assim acontecer E aí a gente fez, foi muito foda lá, eu chorei pra porra, hein? Porque, mas, teve esse viés muito emocional de... É... Resgate Resgate, as pessoas pararam lá numa final, foi o nosso trio contra o trio da Lili, tá ligado? E aí, tipo, eu e a Lili somos de lá E aí teve... Passa um filme na mente, né? Não, eles mesmo pegaram o microfone e deram esse salve, agradecer a gente Sobre, tipo, a representatividade de ter posto, tipo, a cidade no mapa, assim Dar continuidade Porque lá tem muito essa parada da galera, é... Batendo essa tecla de, tipo, vocês tão vivendo o nosso sonho Tá ligado? Não só o de vocês Porque muita gente tentou, tá ligado? E a gente meio que conseguiu Tá conseguindo, né? E aí isso tem um peso, você carrega o sonho de várias outras pessoas que não conseguiram, entendeu? Junto com você, assim, abre portas pros moleque também, pá Muito foda Aí eu chorei porque não tem como O bagulho já cutucou naquela feridinha específica ali, né? De tá vendo todo mundo junto também Pra mim foi muito emocionante olhar, assim, ver Barreto, Jota, Spratz, tá ligado? O magrão, todo mundo ali E aí do lado... É o que é o nome da... Otis... O quê? Otis Pratz, você falou? O Spratz, cara Spratz, pô Moleque, bom Você é o Spratz, tava ontem lá Ah, não, Chico Você falou Barreto... Ele falou Barreto, Jota e Pratz Ah, mano Eu vou ver Sabe o que eu vou ver? Barreto, Jota e Pratz Barreto, Jota e Pratz Tudo assim, né? Mas porque, assim, todos os moleques que é... Parecia um crossover, assim Com o episódio que as tartaruganinhas aparecem nos Power Rangers, tá ligado? Nossa, pode crer Que eram dois ciclos sociais da minha vida, assim Tipo, os MC que eu conheci que viraram meus irmãos, família em São Paulo Os MC que eu comecei E aí tinha um monte de família, mano Minha irmã tava lá E aí tinha uns amigos meus de escola que não acompanhavam a batalha Começou a acompanhar a primeira causa, tá ligado? Tinha alguém que já fez bullying com você lá? Ah, lá... Não sei Ah, mas aqueles caras... Não, acho que não Mas tinha uma parte lá Uma parte que me merecia nas antigas E hoje em dia é baba demais Sempre tem, né? Mas só que tudo bem Hoje em dia são só pessoas, tá ligado? E você converteu elas, tá ligado? Você vai perdendo essa... É tipo uma conversão de pensamentos, assim Tipo, assim, você faz a pessoa ficar arrependida do que ela pensava sobre você, tá ligado? Exatamente, mano E aí isso te faz ver o quão pequeno era aquilo perto de você, assim, sabe? Tipo... Quando eu volto pro interior eu tenho essa mesma... E é muito louco Eu vi todo mundo ali E dessa vez foi a vez mais que todo mundo, tipo assim... Te recebeu bem Me tratou como alguém que não é de lá Muito louco isso, assim, tá ligado? A gente chegou, já mobilizou tudo Foi tirar foto E eu, nossa, eu sou daqui, mano Que brisa, né? E o bagulho... Tipo... Muito louco ver todo mundo muito feliz Porque estavam assistindo um sonho Só que esse era o mesmo sonho do qual eu falava há seis anos atrás E as pessoas riam na época Entendeu? Mas eu já sabia que era real, tá ligado? Entendeu? Eu já dava o passo no abismo Sabendo que ia aparecer uma ponte embaixo do meu pé Aí agora tá todo mundo em cima da ponte feliz Mas eu já vi a ponte antes dela existir Mas é que é aquilo, né, mano? Você foi o corajoso a dar o primeiro passo Você fez aquilo que eles estão toda avisando Não só eu, eu, a Lili, o papo, mano Tava nós três lá, tá ligado? A gente conversou muito sobre isso, assim Nós três ficou bem emocionado, tá ligado? Não tem como, assim Porque a gente olhando e a gente, tipo... Pra as pessoas lá, ia ter coisas diferentes Era a mesma cidade, todo mundo tipo assim, mesma água O papo, ele é de Sertãozinho Mas Sertãozinho é quase que um distrito de Ribeirão, tá ligado? Do lado, né? No município 10 quilômetros, 15 quilômetros É, tipo assim Aí a gente começou a rimar junto De quinta, batalhando em Sertãozinho De quinta, eu pegava o ônibus 20 minutos no ônibus, ia pra Sertãozinho, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado